Música Sim filho, diz-se Está tudo bem? Está tudo bem Olha, era só para dizer que já cheguei aqui ao campo que está tudo preocupado e queria-te dar um beijinho antes do jogo começar Sim, sim filho Olha, obrigada Corra tudo bem Vai correr, se Deus quiser E felicidades Vais ver que vais ganhar Vais ganhar Nem que seja só por um zero Por um Olha, queria também dar-te um beijinho pelo dia da mãe, está bem? Dia da mãe é todos os dias mas hoje é um dia mais especial não é filho? É verdade Vai correr tudo bem vai com calma nos pressos Hoje tem de ser mesmo que eu vou a ficar a rezar por ti que é para hoje tem de ganhar Muito obrigado mãe Muito obrigado pelo apoio Está bem? Olha, um beijinho Um beijinho filho Um beijinho Tchau, tchau Um beijo Boa sorte Boa sorte Obrigado mãe Feliz dia da mãe Um beijinho Obrigadinha Muito obrigado 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 Obrigado